Salve, salve a todos conectados no Guia 1. Que dia maravilhoso, que fim de tarde, tem que agradecer muito. Papai do céu, obrigado, obrigado, obrigado. Que dia lindo, cara, olha isso. Bom, fim de tarde, a última semana de outubro, eu vou finalizar então a programação falando sobre o mundo PCD, falando sobre oportunidades com o meu parceiro César. E aí, Cezinha? Tudo bem, Tiago? Melhor agora. Valeu, irmão. Vamos lá. Finalzinho de mês. Final de mês. O que você preparou, César? Vamos lá. PCD, Banco de Coro, essa promoção vai agora até domingo. Então, se você tem o seu processo pronto, quer trazer pra nós, cortesia, Banco de Coro. Não quero Banco de Coro, eu quero escolher acessório. Vem pra cá e escolhe acessório no equivalente ao valor que nós pegamos aí com o Banco de Coro. Pô, que legal, César. Legal isso, hein? Agora, mantém-se então o Banco de Coro, mantém-se o valor 54,662 e mantém-se como o SUV mais completo e com menor custo, melhor investimento pra maior entrega. E o melhor custo e benefício que tem no mercado hoje. Falou tudo. Tá isso aí, entendeu? Outra coisa também que é importante, pessoas do interior, a gente tem atendido muito o interior aqui. Salve, interior. De repente, tá com o seu laudo lá pronto, envia o laudo, a gente vai providenciar a documentação. Boa. Venha adquirir o carro com a gente. Boa, boa, boa. Isso é importante também. Então, ó. A ação que nós fizemos em um mês todo com a PCD deu muito resultado. Legal. Então, a gente quer continuar isso agora pro mês de novembro. Nós vamos ter uma reunião agora, no início da semana, e aí a gente vai saber exatamente quais vão ser as promoções pro mês de novembro. E qual o caminho a seguir. Exatamente. Legal, é muito legal falar disso aí. Então, ó, se você tá assistindo a gente e quer fazer um contato com o César, super simples, é o DDD11... O telefone é 971456728. Ô, César, eu posso mandar meu laudo médico pra você por WhatsApp? Pode, pode. Pra saber se eu tenho direito ou não? Pode, sem problema. É o começo. Legal, é o começo. É o começo. E quanto custa, ó, César? É legal a gente falar em preço, né? Quanto custa essa ajuda, esse encaminhamento, essa consultoria? Pra fazer as isenções, nós não cobramos nada. É uma cortesia? É uma cortesia. Olha isso. Se nós tivermos que fazer um laudo aqui, o laudo do DETRAN, vai existir uma taxa. Ok, mas aí é pra pagar o laudo. Exatamente. Legal, legal. Agora, IPI, ICM, IPVA, rodízio, nenhum centavo. Ó, pessoal, pegou essa. Esse é, esse é César, o consultor especialista em isenções, especialista em venda direta, ok? Se você quer o atendimento do maior grupo FCA das Américas, sua hora chegou. O número você já tem, tá no título do vídeo, o César já deixou. O WhatsApp dele. Agora, ah, eu quero andar no carro, eu quero testar o carro, eu quero conhecer o carro. Que é importantíssimo. Vem pra cá. Hermano Marquete, 656. Exatamente. Precisa a gente dar horário com você ou não, César? É sempre bom dar uma ligada. Tá, pra você reservar o carro. Reservar, deixar um horáriozinho, já mais ou menos acertar. Porque às vezes vem dois clientes. Exato. E aí um vai ter que esperar. Exato. Até você atender, aquela coisa toda. Legal, legal. Ficar esperando aqui não é legal. Não é legal. Legal. Não, bacana. Top, top, top. Bom, falamos então do PCD, falamos das isenções, falamos da cortesia da manutenção do banco em couro. Não tenho direito à isenção, mas gostaria de comprar um Renegade automático. Tem a FWD. Certo. R$ 76,900. Uau. Ok? E como que é essa venda? É uma venda direta da fábrica? Não, é a média do distribuidor. Tá. E quanto tempo leva, César? Em média, 20 dias. Legal, perfeito. Perfeito. Chegou a linha... Apesar que se o carro estiver no estoque também, a gente já fatura também na hora. Fatura e pronto. Legal. Chegou a linha 2020. Chegou. Novidades? Novidades. Vamos lá. Vamos lá. Preço. Para a linha Renegade. Toda ela? Toda ela. Deixa eu mostrar para a galera. Do Sport, que é a versão de entrada, ao Longitude, que é a versão intermediária. Sport, rodas de 17 polegadas de série. Longitude, 18 polegadas de série. Longitude, full LED, frente, trás. Limiter, versão topo da gama. Full LED, frente e trás, mais teto. Saí blusa. E rodas de 19 polegadas. É o único SUV fabricado no Brasil que te entrega rodas de 19 polegadas de série. Powertrain, exatamente o mesmo. 1.8, conversor de torque de 6 velocidades, 139 cavalos de potência. Em todos eles, o que tem para o mês de novembro? 7 mil reais de bônus. Outubro, porque em novembro não sabemos ainda se a fábrica mantém. Isso daí até segunda-feira a gente está valendo, 7 mil reais de bônus. Então falar corre é adequado? É como foi a linha Compass no PJ. Boa. Simplesmente... Derreteu. Sold out. Sport, legal, legal. Que foi uma treveira de uma oportunidade. Legal. Bom, para a linha Compass, tem alguma oportunidade para 2020? Chegou? Nós temos a Sport de 117 por 109,900. Tá aí. Que isso daí até o final do mês agora, ou seja, até segunda-feira. Update na Sport, agora rodas de 18 polegadas? 17. 17, tá. 17. Aqui é um outro capo. Tá, legal. Não, legal. Então, legal. Ela mantém as rodas de 17 polegadas e o que tem de novidade? Keyless já vem na versão Sport? Abertura das portas? Sim. Sim? O sistema de partida é sanchado. Legal. Novidade também? Novidade. Legal. Isso aí já é para a linha 20. Legal. Bacana. E tem bônus? O que eu já falei. 117 por 109. Legal, legal. Então, tá aí, pessoal. Às vezes a gente dá uma repetida mesmo para ser retórico e lembrar. Se você demorar, você corre um sério risco de ficar sem o carro. Ter o bônus, mas não ter mais o carro. Porque vende muito. Fechou? Fechou. Cesar, quarta que vem a gente está em Las Vegas. Vamos fazer transmissão ao vivo de lá. Então, para a galera que está aqui no Brasil, vai nos assistir lá. Não vai ter live aqui da loja. Então, a gente volta na outra quarta-feira com o Cesar. E já o bônus para novembro. Já com as promoções que vão entrar para o mês de novembro. Fechou. Obrigado mais uma vez. Quem quiser fazer o contato é Facião WhatsApp no 11. 971-456728. Não perde tempo. Manda o seu laudo e vem para a Jeep Lapa. Valeu. Ok.